Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estraga vai Canto a força, sei cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto a dor Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto a dor Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estraga vai Canto a dor, só sei cantar Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto o amor Cantador não escolhe o seu cantar Canto ao mundo que vê E pro mundo que eu vi Meu canto é dor Mas é forte Pra espontar a morte Pra todos ouvir Minha voz Mesmo um dia De que serve meu canto E eu Se em meu peito Amador Que não morreu Eu vou pra onde a escrava Levar Canto a dor Só sei cantar Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor De uma vida perdida iter Eu canto a dor Canto a dor Não escolhe Se eu cantar Canto ao mundo Que foi E pro mundo Que eu vi Meu canto é dor, mas é forte Pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que serve meu canto e eu Sem meu peito amador que não morreu Se eu soubesse ao menos chorar Nas as vozes você cantei Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor De uma vida perdida Sem amor Eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Se eu soubesse ao menos chorar Se eu soubesse ao menos chorar Sem amor Sem amor Sem amor Se eu soubesse ao menos chorar Se eu soubesse ao menos chorar Sem amor Sem amor